Chate, promessa é dívida e eu pago todas as minhas. Às vezes eu atraso e às vezes eu demoro, tá bom? Gamecube, 30% de desconto. Cube com 30. Tá aqui, ó. 140. Ice Age 2, 150. True Crime, 210. Donkey Konga, 260. Call of Duty, 170. Stark and Hurt, 150. Express Polar, 130. Rainbow Six 3, 160. X-Men, 170. Lords of the Ring, 180. Lords of the Ring, Two Towers, 180. Lords of the Ring e o retorno do rei. Carai, mano, leva os três logo, porra. The Sims, 120. The Sims Busting Out, 140. Ó, vou vender esse The Sims aqui, ó. The Sims Peitão na capa, 140. Certo. Donkey Ball, 220. Jimmy Neutron, 170. The Sims 1, 180. Nascar Thunder. Black Breezed, 160. Sonic DX Europeu, 220. Shark Tale, 180. Zoukubi, 180. Nemo, 160. Zapper Sem Manual, 120. Super Island do Shrek, 170. Mario Party 6, 260. Medal of Honor, European Assault, 140. Sonic Heroes, 280. Smash Bros. Melee, 260. Resident Evil 0 com a capa toda fodida, 150 reais. Zatibel, tá escrito mamando bata, você viu? Bolas, já mamando, mamando bolas. 380. Leg Star Wars 2, 120. Miha 2. Miha, Miha. Tomassini, por favor, Miha. Miha, Miha. 120. Mario Golf, 220. Hulk, 240. Você vai ficar, eu tô avisando. The Urbs lacrado, mano. Cê é louco, 260. Mas nem fudendo, deixa ele aqui que ele vai morar lá. Blitz Pro, 120. Dark Summit, 160. Shrek Smash Crash, 150. Mario Party 7, 260. Soul Calibur, 240. Animal Crossing, não tem o Memory Card, 220. That's Right, 160. Wolverine, 170. X-Men Legends 2, 380. Haru e Caro. Hello Kitty, 280. SeaWorld, o jogo do Bad. Shamu, 120 reais. FIFA 07, 120. Second Seag, 210. Charly and Chocolate Factory, 220. Shrek 2, 160. Shrek Largo, 120. Strike Force, 120. Part Blast, 120. True Crime LA, 210. Star Fox Assault, 350. Star Fox Adventure, 280. Bob Esponja, 360. Powerpuff Girls, 280. Bratz Daimons, 60 reais. Karaoke Revolution, 60 reais. Ó, aberta, 60 reais. O lacrado, você paga 200 pau a mais pra não abrir. Vai ter 30 off hoje, pô. Matt Hoffman, 120. The Sims 2, 120. Universal Studios, visitando direto do seu GameCube, 240. Top Angler, europeu, 150 reais. Power Rangers, 240. Dimineutron, 170. Nintendinho japonês, 30%. Ataok 2, 80. Girodine da CCE, 120. Tiger L da CCE, 120. Tênis da CCE, 120. F1 Race, 60. Otelo, 60. Firewolf, 220. Zoides, 140. Hudson Hawk, 140. Duck Hunt, 120. Tetris, 70. 24 em 1, 50 reais. Clu Clu Cluland, 80. Exerion, 40. Nuts & Milk, 70. Astrofung, 230. Tênis da Menininha de Branco, 50. Essa aqui é da Gabriele Sabatini. É, louco. E Honda, 50. Star Force, 60. Soccer, 40. Toy Millen, 60. Põe aí, Capcom SJ, 150. É o comando. Baseball, 87. Você não era nem nascido, hein? Os caras já faziam jogo. Puta que pariu, 50. 4 em 1. Não tem nenhum dos 4 aqui. 40. Marca aí, ó. Faixinha branca na testa, 120. Live em Powerball, 80. Super Real Baseball, 50. Ghost Booster, 90. Circus Charlie, 120. Top Gun, 50. Donkey Kong Jr., 120. Popeye, 80. Dragon Quest II, 70. Druaga, 70. English, 70. Gunhead. Yoshi Cookie. Cookie é bom, hein, chat? Certo. 120. Mario Bros., 120. Tetris, 60. Donkey Kong II. Não, não. Esse é o King Kong II. É o primo dele. 120. Mano, põe aí, ó. Luta Livre de Batom, 60. Shiros, 60. Dr. Mario, 80. Road Fighter, 70. Super Rosinha, 60. Baseball 13, 50. Esse é oi, não. Esse é oi, não. Esse é oi, esse é oi. Baseball roxo, 50. Celso Portioli, do Japão, 50. Tom e Jerry, 480. Mario Golf, 120. DK3, 140. Yoshi Cookie Laranja, 120. Cookie Laranja. É ronda amarela, 60. Pênis. Mano, beisebol da jaleco. E não vem a blusa, 60. Minjitsu Saruman, 60. Esse é oi, loco. Baseball branco, 60. Pit Boy, na caixinha, 80. Mario Golf, na caixinha, 140. Vai, vou dar uma boiada, vai. Rockman 5, 270. Jogos de 72 pinos, ou seja, cartuchos grandes. 20% de desconto, beleza? Shot in the alley. 120. Gotya Senlabel, 60. Cara que caralho. Star Soldier, 140. Pac-Man, 120. Boomer, 120. Superbike, 120. Mimi Buster, 120. Tag Erele, 120. Heavy Barrel, 70. 1, 2, 3, 4 em 1, 120. Não vou falar os jogos. Aventura na Ilha 2, 160. Caça ao Pato, 120. Capitão Cósmico, 120. Guz Buster pra você completar a caixa, 140. Road Fighter na caixinha, 150. Jogos de 72 pinos, 20. Baseball, 160. Mega Renegade, 120. Super Graphics da Viki, 50. Operation Wolf, 160. Cobra Triângulo, 230. Iron World, 220. Iron World, 220. Skate or Die, 140. Rambo, 200. Tony Country Safari, 350. Tetris 2, 220. Shell Park, 50. Paper Boy, 240. Bad Duds, 180. Matt Ryder, 140. Mario Bros com a label fodida, 140. Return to the Earth, 60. Vocês não sabem o esqueminha de fazer arremesso de 3. Double Dribbly, 140. American Gladiator, 120. Geopard, 50. Oct Ranger, 160. Golf, 140. Kung Fu Re-Label, 140. Operation Wolf, 160. Ninja 3, não vou falar qual é. 170. Jogos chineses. Final Fantasy 2, 150. Doctails 2, 150. Mega Man 3, 150. Final Fantasy 3, 150. Final Fantasy 1, 150.